Boa tarde, sou Sérgio Monor, estamos em Monor. E primeiro, antes de tudo, quero apresentar às Tertulianas de hoje, os protagonistas, que estão em Brasil. Saludar a Gislaine. Olá, Gislaine, boa tarde. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, Simone. Um prazer estar aqui com vocês. Uma alegria, muito obrigado por estar aqui na ventana de Monor, Gislaine. Olá, Simone. Boa tarde. Boa tarde, olá, Sérgio, olá, Gislaine, olá, Paul, está todo mundo nos vendo no chat e depois, né, gravado. E nós estamos aqui mais uma vez a Gislaine e eu estou super feliz e o assunto que ela vai trazer é de grande importância para o momento que a gente está vivendo hoje. Muito obrigado. Hoje, dizer que hoje a conferência vai ser em português. Eu não falo perfeitamente português, falo portuñol. Español, uma mistura entre português e espanhol. Mas, bem, a conferência, a exposição de hoje vai ser em português. E, como sempre, a começar o programa, um pouquinho de... E, como sempre, a saludar ao chão. A chat, a Noron, a Michelle, a Isa, a Mónica, a Juanpa, Liliana, Neusa, Isa, Michelle, Brittan, Juanpa, Juan Pedro, Ángel Rapallo, Jaime, Kroos. Um saludo muito grande a todos por estar aqui em direitos. E se é indiferido, não passa nada. O tempo não existe. E, bem, uma alegria de que estéis aqui a participar conosco em esta tertúlia conferência de hoje. E, bem, eu sou escritor do livro Monor. E aqui está o livro. Se alguém quer ler ele, pode conseguir ele aqui em esta direção, em www.monor.org. E, bem, para o Brasil e Portugal está um e-mail de Simone, Simone, arroba.monor.org. E, bem, se você quiser participar, o fez, Sergio Monor e também no grupo Sergio Monor. Então, bom, também falar que quem quiser participar este dia do canal do Monor, bem, marca no YouTube, marca o Sergio Monor. Tem uma pestaña vermelha ali que tem que marcar e depois receber notificações e pronto. E assim está o dia de toda a informação, está toda a informação do canal de Monor. Direito e indiferido. E também marcar a direção de Gislen, que é Alícia Brasil, Aletheia. Alícia Brasil, vou marcar, vou colocar aqui na direção. Tem uma página só para o Monor, para o Sergio, e lá também tem os links para o seu site, Sergio, para a Simone também, para quem quiser adquirir o livro, está lá no site Aleteia Brasil. Aleteia Brasil.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info. Muito obrigado, Gislaine, por este detalhe de sua parte. Muito obrigado, de verdade. E ve, vamos começar diretamente já com a exposição que a preparado Gislaine. Então, é tudo seu. Se quiser falar algo, quando você quiser, eu vou mudar as páginas, vou mover as páginas, você me falas. Certo. E pronto, então, pode decidir que vai o título de hoje e tudo, bueno. Exatamente, Sérgio. Nós vamos falar sobre um assunto que tem provocado uma série, uma polêmica aqui no Brasil, nos últimos meses. Eu e a Simone estamos acompanhando, né, Simone? E muitas pessoas que estão nos ouvindo. Boa tarde a todos. A gente tem tido alguns eventos aqui no Brasil de exposições ditas culturais de arte, onde tem sido mostrado cenas explícitas, bom, cenas que, vamos dizer, tem sido classificadas como artísticas, de desenhos representando pedofilia, representando zoofilia, desenhos com sexo explícito, né, entre toda sorte de seres, né, principalmente envolvendo ser humano e crianças. Isso tem gerado uma polêmica muito grande, porque gira muito em torno do significado, da definição do que é arte, e muito também porque essas exposições têm sido promovidas por instituições como bancos, bancos, grandes bancos, né, a área cultural de grandes bancos, com apoio de curadores ligados a museus estatais, e até mesmo por museus e espaços culturais do próprio Estado. Então, isso gera, tem gerado muita polêmica, e eu resolvi me debruçar sobre esse tema, a questão de gênero, para que a gente faça, sim, essa discussão, porque ela veio à tona, é natural que venha, e eu vou explicar porquê, né, a gente vai dialogar aqui, vai conversar sobre esse assunto, e vai entender por que que nos toca, né, tanto essa questão mostrada dessa forma, da forma como tem sido feita. Então, a ideologia de gênero é uma pauta, é uma pauta da ONU, ela foi, ela, recentemente, eu e Simone falamos sobre o Instituto Tavistock, e de algumas técnicas que são chamadas técnicas de profiling, perfilamento, que eu traduzi em português como perfilamento, e insuflagem de personagens dentro de instituições, de fóruns de prestígio do sistema, essas personagens, elas são preparadas deliberadamente, inclusive desde criança, existem vários exemplos, no Brasil não é diferente, essas personagens são preparadas por essas chamadas think tanks, né, essas instituições que são desconectadas de governos, são sustentadas por dinheiro dos grandes banqueiros, e Fundação Rockefeller, Fundação Ford, e que se dizem independentes dos governos, e que sustentam uma série de institutos, de afiliadas do Instituto Tavistock com a mesma metodologia, e que buscam na sociedade determinados perfis, arrumam essas pessoas desde criança, dão oportunidades para que elas estudem em universidades de prestígio, e essas pessoas, o que elas escrevem, o que elas fazem, a imagem delas é insuflada na mídia, é insuflada por editoras, por meio de livros, né, que eles escrevem, as editoras prontamente editam esses livros, colocam nas prateleiras das livrarias de todo mundo, das melhores livrarias do mundo, eles são insuflados dentro das universidades, juntamente com verbas para pesquisa, e isso é algo que a gente, eu gostaria, vai ser um tema de uma tertúlia, de um hangout, que eu pretendo fazer detalhadamente para mostrar como a ciência é afetada por esses métodos de perfilamento, profiling, insuflagem, tá, da mesma forma como na área da arte, na área da cultura, na área da educação, enfim, na indústria do entretenimento, essa é a técnica de fazer com que pessoas tenham sucesso e promover na sociedade de massa o que elas dizem. Então, não é diferente com a ideologia de gênero, e nós temos que olhar, e vamos fazer o link, né, onde isso se liga com a arte, com a cultura, com a educação, não é diferente com isso, e nós vamos ver que ela não é, a ideologia de gênero é apenas um braço de uma agenda que me parece muito maior, é a minha proposta, é o que eu estou propondo, né, e pretendo, quem sabe, convencer algumas pessoas, né, de que isso não é, não são coisas, não são, assim, ideias brilhantes de pessoas que, de repente, se destacaram, e o bom senso, né, de todos foi chegando a uma conclusão de que isso deveria ser ensinado nas escolas, deveria ser colocado nas leis, né, não é bem assim que me parece que as coisas aconteceram. Então, Sérgio, se você quiser, por favor, colocar aí os slides para a gente começar a falar deles. Pode marcar com o ratão, pode marcar e o vai saber em grande. Ah, tá, aqui, né, é assim? Sim, aí vai isso, onde pode ver a imagem, marcas com o ratão e se faz, com o mouse, e se faz grande. Tá certo, já está grande para mim também, está grande. Quando quiser, pode começar, quando quiser que passe a página, me fale de passar. Tá, pode passar, que eu costumo fazer umas coisinhas, assim, antes, bonitinhas. Então, para começar, vamos entender o que é a ideologia de gênero, qual é a sua definição, que foi algo bastante interessante, como ela foi definida. E aí, eu chamo a atenção para o trabalho do Sérgio, né, que eu cheguei a ele pelo meu interesse, pelas palavras e pelos seus significados, por aquilo que elas desencadeiam na nossa realidade, e nós vamos ver que é o caso desta chamada ideologia de gênero. Isto foi uma construção, uma construção semântica, uma construção de uma ideia que pretende se tornar realidade no Brasil, já é realidade por alguns canais, em alguns países já é realidade e já está fazendo efeito. Então, para a gente entender como que o discurso, o discurso empregando determinados termos, que camuflam ideias aparentemente interessantes, eles têm um resultado devastador na nossa realidade. Então, pode passar, Sérgio, próximo, por favor. Eu mandei em PDF, eu achei que... Então, o que é ideologia de gênero? O termo ideologia de gênero foi criado por sociólogos na Conferência da ONU em Pequim, em 1995. Essa ideologia, ela vai dizer o seguinte, que os homens e mulheres... a princípio, tá? A princípio, ela vai dizer que homens e mulheres só são diferenciáveis pelo detalhe biológico do sexo, das gônadas do sexo que a criança nasce, ou uma fêmea ou um macho, vamos dizer assim. E que as demais diferenças que são criadas em função dessa diferença entre os sexos, elas são absolutamente construídas pela sociedade. Eu quero, inclusive, chamar a atenção para que como esse caminho de dialética, ele é usado também na questão da... Ele é usado em muitas áreas, mas ele é usado, e a gente vai precisar de lembrar disso, em relação ao conceito de infância. Diz-se, essa mesma corrente sociológica, diz que criança é um conceito social, construído socialmente, e que não existe, na verdade, nada de especial nas primeiras décadas de vida do homem, na primeira década e mais uns anos na segunda, que seja, vamos dizer, naturalmente ou razoavelmente diferenciável de qualquer outro momento da vida do ser humano. Então, esse é o caminho do discurso. Só existe o feminino e o masculino porque a sociedade arbitrariamente construiu esse conceito. E não existe outro motivo para haver essa diferença. Então, e a gente vai ver como que foi construído a ideia de que essa diferença, ela oprime, ela é uma diferença que causa desigualdade, sofrimento, brigas de classes, empobrecimento, ou seja, eles atribuem a essa diferenciação uma série de mazelas que acontecem principalmente com a mulher, porque essa ideologia de gênero foi levada à ONU pelo movimento feminista. Foi o grande capitaneador dela. Então, os defensores dessa ideologia dizendo que essa diferenciação, então, como ela é muito ruim, é necessário que a criança aprenda na escola que o gênero não existe. Gênero significa como as feministas falaram na ONU, o que ele significa mesmo, algo genérico, sem especificidade. A conclusão foi a seguinte, como a sociedade não vai mudar seus hábitos, então é necessário começar a ensinar as crianças na escola que não existe diferença entre homem e mulher, e a gente vai ver que esse conceito é mais profundo ainda, ele vai mais longe, mas num primeiro momento ele é apresentado assim, como se não existe diferença entre homem e mulher. essa diferença só biológica e não tem nenhum motivo para ter uma obsessão pela biologia para diferenciar homens e mulheres, já que isso é a raiz de muito sofrimento na sociedade. Pode passar, Sérgio, por favor. Então, eles querem convencer as crianças que os pais, a família, a sociedade obrigam a criança a ser menino ou ser menina, que na verdade não existem coisas de menino e coisas de menina, nós somos neutros. Pode passar, Sérgio, por favor. Então, a ideologia de gênero, ela é construída para apagar o nosso gênero e tirar a nossa identidade masculina ou feminina. É, bom, aí, vamos dizer assim, é um discurso disfarçado de luta pela igualdade de direitos, mas na verdade é uma desconstrução do ser humano. Isso já é uma conclusão, digamos assim, uma petição de princípio na lógica, que é algo que eu estou querendo me perguntar. É o nosso, vamos dizer, o nosso problema de pesquisa aqui. Mas é verdade que o discurso que está por trás disso é o discurso da igualdade, da igualdade. É o discurso da igualdade, que as pessoas têm que ser iguais, que existe muita desigualdade no mundo, que muita pobreza. Então, nós precisamos destruir aquilo que está segundo essa corrente de pensamento e seus ideólogos, segundo está na raiz dessa desigualdade. Então, vejam como a lógica está sendo construída. A lógica está sendo construída em cima de uma proposição de que existe desigualdade, existe o sofrimento na sociedade e que isto se deve à questão de gênero, porque os pais obrigam as crianças e a sociedade e a cultura milenar que eles sejam ou menino ou menina. Próximo, por favor. Eu acho que eu já... eu acho que eu vou pular. Bom, aí já vai falar do governo do PT e tal, não é essa a minha intenção agora. Sérgio, você pode pular para a próxima página, para a página 8. Agora estamos na 6. Passo diretamente na 8 ou na 7? Pode passar diretamente na 8. Então, antes da gente acusar, inclusive não é a minha intenção aqui, eu não vou falar de partido, eu não vou falar de grupos específicos, nós vamos falar de ideias, eu vou falar de pessoas que historicamente construíram essas ideias, nós vamos falar do que está sendo feito na política, independente de quem está implementando, que não é esse o meu objetivo. Gente, eu quero discutir ideias aqui. Então, olha só, vamos entender o breve histórico da ideologia de gênero, como que ela passou de uma formulação teórica para uma proposta de política mundial já implantada em alguns países, há pelo menos aí algumas décadas. Bom, tudo vai começar com Karl Marx, quer dizer, não vai começar com Karl Marx, deixa eu só voltar um pouquinho, lembrem-se que eu falei que ideologia de gênero, essa, como política, é um braço de uma agenda maior, da agenda que é defendida por esse grupo, a agenda do aborto, a agenda das vacinas, a agenda de ideologia de gênero, a agenda, tem várias agendas, é um guarda-chuva, então nós vamos falar de um braço e eu vou falar de história recente, porque isso não é tão recente, mas eu já mencionei isso em outras falas minhas anteriores, a gente vai regredir para as abatais Evie, na Turquia, e aí a questão dos Illuminati da Baviera, então isso já, a sociedade secreta, a sociedade vril, a sociedade aurora dourada, essas, isso não foi construído de uma hora para outra, isso tem sido tecido, principalmente da forma como nós conhecemos hoje, do formato, talvez desde o século XVII mesmo, já venha sendo com raízes ainda mais antigas, mas nos interessa, me interessa agora focar no trabalho de Karl Marx, que era um economista alemão, tá, e que escreveu Capital, muito baseado no que ele chamava, ele dividia, eu vou falar sobre isso, não vai ser difícil, tá, as pessoas falam de Marx, marxismo, como se fosse uma coisa, um bicho do outro mundo, eu vou decifrar, não é um bicho do outro mundo, inclusive é uma, é muito engenhosa a forma que Marx, a forma como Marx olha para a humanidade, materialismo histórico, né, ele diz o seguinte, que o que existe na sociedade, a estrutura ou infraestrutura, que é a economia, tá, é o que dá base disso, isso, são as estruturas da sociedade feitas, resumindo bem, lógico, mas a síntese é essa, para que a humanidade consiga sobreviver, e você tem a superestrutura, a superestrutura, tá, pra ele, tá, é, dividida em poder político e poder ideológico, o poder político, as instituições políticas e o direito ao ordenamento jurídico, né, e o poder ideológico, arte, cultura, educação, e as instituições naturais, né, as instituições, do ponto de vista antropológico, a família, o casamento, que é, vamos dizer assim, quando duas pessoas se unem para procriar, ter uma família, viver, porque se gostam, ou seja, são instituições, né, sociais, que estão aí englobados, então, nessa questão ideológica que o Marx, na sua mirada, né, materialista, olhou, e ele diz o seguinte, que o homem é diferente dos animais, porque o homem, ele cria a sua própria estrutura de sobrevivência, os outros animais vivem da caça, do que encontram, né, eles não fazem cidades, não plantam, e tal, o ser humano consegue, e que é só isso que diferencia o homem de animal, tá, e que o homem nasceu, então, para trabalhar, e ele não deve ter propriedade, que a propriedade privada é a raiz de todo o mal, de toda a desgraça que o ser humano, né, vivia, então, porque as pessoas eram donas de propriedade, existia desigualdade na sociedade, ou seja, ele via como um problema na infraestrutura, na estrutura, na questão econômica, né, e aí, ele foi fazendo o trabalho dele, e no final da vida dele, existe uma, um livro póstumo dele, que foi, na verdade, editado por Engels, que foi o parceiro dele, né, os dois eram prussianos, aliás, né, desculpa, Marx e Engels, que depois virou Alemanha. Ele escreveu a origem da propriedade da família e do Estado, foi quando Marx, segundo o que eu entendo, ele começou a ver que o problema, ou então a formulação dele chegou até aí, a ver que a, o que acontecia, o problema da desigualdade e da propriedade, é que os homens queriam casar, ter filhos, e formar família, e eles, então, precisariam de propriedade para sustentar essa família, para viver com a família, eles precisariam de uma certa estabilidade, e isso atrapalharia, então, que ele trabalhasse para o conjunto, porque para Marx o que importava era o conjunto, né, o ser humano, se isso fazia ou não a pessoa feliz, casar, amar, ter filhos, isso não importava, né, na, na visão dele, né, uma visão, vejam bem, uma visão bem peculiar, né, então, que como o problema, como o que gerava a questão da propriedade, a necessidade de poder do homem, né, de ter propriedade, de ter meios de subsistência, era a família, ele chegou à conclusão que era necessário destruir a família, tá, bom, e tudo isso, eu não vou, eu não vou falar detalhadamente, eu vou falar, eu vou sintetizar, porque eu acho que a gente tem coisas bem interessantes para discutir, conforme a gente vai olhando essa ideologia, a história, então, de como isso virou política, isso virou uma bandeira, a desconstrução da família, que Karl Marx propunha, então, para acabar com a desigualdade, porque o importante era o Estado e o homem nasceu para trabalhar, apenas, né, para trabalhar e sobreviver, é a noção do consumidor, né, que se opõe a de proprietário, você ou é consumidor ou é proprietário, nós somos vistos como, então, na visão de Marx e de tudo que vai se formar a partir daí, nós somos apenas consumidores, precisamos trabalhar para consumir, então, então, não podemos ter essa necessidade de poder, está inadequado, quem tem que ter poder é o Estado, todo poder é o Estado, né, é dado pelo povo, para isso, destruir a família. Então, tudo começou, pelo menos, o que foi, na minha opinião, na minha visão, de acordo com o que a gente já conversou, os Estados Unidos passaram a ser o berço, né, depois da guerra, com a criação da ONU, o Conselho de Relações Exteriores, ou seja, nós vimos, depois da Segunda Guerra, a criação de uma série de organismos internacionais que se tornaram, inclusive, pessoas na ordem jurídica internacional, capazes, então, de influenciar o ordenamento jurídico de países soberanos, conforme a formulação lá, da Westphalia e tal, então, os Estados Unidos e o Canadá, mas principalmente os Estados Unidos, viraram, então, o berço dessa formulação, tá, mediante aquilo que a gente já falou, o Instituto Tavistock, e afiliadas, e os organismos que sustentavam, passaram a sustentar essas think tanks, que é o nome americano, desse tipo de instituição, que se destina, exclusivamente, a mudar modos de vida, modos de pensar. Então, a Kate Millett, ela foi uma, a primeira, vamos dizer assim, insuflada, né, a tocar nesse assunto, a falar da questão da família, mas, foi uma tese de mestrado, e a ideia dela, foi aprofundada, e se radicalizou como discurso, tá, pela Shulamit Firestone, que é uma canadense, no seu livro, A Dialética dos Sexos. A Judith Butler, foi uma ativista feminina, que escreve também um livro, que se torna muito influente, né, pelos meios, eu sempre vou enfatizar isso, que a gente tem que fazer análise crítica do discurso, foi um livro influente, por quê? Porque ele foi insuflado, as editoras editaram o livro, injetaram recursos, eles foram indicados por professores, nas universidades, eles foram discutidos nos meios de comunicação, eles foram para as prateleiras, todas as livrarias do mundo, ficaram à disposição, era isso que tinha para se ver, tá, de quem podia ler, obviamente. E, então, foi a Judith Butler que inseriu, finalmente, tá, esse, esse termo, gênero, tá, questão de gênero, que não foi definida, inclusive, tem todo um histórico extremamente interessante, e como países da América, delegados de países da América Latina, tá, foram bastante combativos e bastante perspicazes, nessas discussões, infelizmente, existem dinâmicas de grupo na ONU, deliberadas, para que as ideias que não sejam de interesse dos grupos dominantes ali não prevaleçam, tá, mas é um espetáculo escutar pessoas que são muito preparadas, muito inteligentes e perspicazes, como elas influenciaram nesses fóruns, infelizmente, sem nenhum resultado, porque não era para isso mesmo que elas foram chamadas, mas simplesmente para dizer que houve participação e, portanto, havia um consenso, que é dessa forma que a ONU trabalha. E a gente vai falar desse John Money, que foi também um médico, um sexólogo, aliás, tá, uma profissão nova, né, que veio aí, com o Instituto Tavistock e tal, também influente e que tem, e que nós temos algo em relação a um experimento que ele fez, extremamente antiético, desastroso, mas que vai nos falar sobre essa questão de gênero aí. Sérgio, você pode passar a próxima, por favor? Tá, então, olha só, o homem não deve pensar que possui nada, pois nasceu apenas para trabalhar. Essa era a questão que Marx, vamos dizer que era a filosofia sobre a qual, né, Marx teceu toda a sua teoria econômica, toda a sua teoria social, né, e que culminou aí com esse último livro, que foi publicado depois de sua morte pelo Engels, que é a origem da propriedade privada e do Estado. Próxima, por favor. Agora eu vou ler, tá, eu vou ler, eu acho que a gente tem que ler para que as pessoas entendam, para não dizer que é coisa da minha cabeça, e para aproveitar esse fórum, né, é importante, vamos ler o que a Shulamit, como é o nome dela? Firestone, né, Sulamita, inclusive esse nome não deve ser por acaso, o que ela fala, tá, que é aí que se considera que ela transformou o discurso numa proposta política, o discurso de que o homem nasceu só para trabalhar, que não pode ter propriedade privada, que isso, a origem disso é a família, e que, e também a questão de gênero, como que ela vai ser inserida aí, tá, e a desconstrução do gênero, ela é, ela vai começar aí, mas ela vai ter uma personagem importante também, que eu esqueci de mencionar, que é Michel Foucault, com a sua teoria desconstrucionista. Mas vamos ler, então, juntos, com calma, o que a Shulamit Firestone escreve como proposta política para a questão de gênero. Ela propõe, então, um sistema alternativo, e fala, eis aqui algumas sugestões do sistema alternativo. A libertação das mulheres da tirania de sua biologia reprodutiva, por todos os meios disponíveis, e a ampliação da função reprodutiva e educativa a toda a sociedade globalmente considerada. Tá, então isso daí, uma das consequências dessa fala, é a ideia de que os filhos não são dos pais, os filhos são da sociedade e do Estado. Estado quem educa. Estamos falando de uma mudança radical. Libertar as mulheres de sua biologia significa ameaçar a família, que é a unidade social organizada em torno da reprodução biológica e da sujeição das mulheres ao seu destino biológico. Lembrem-se, vou tornar a falar, né, que quem levou a pauta de gênero à ONU, e a partir de então a toda uma insuflação mundial, foi a questão feminista, tá? Pode passar o próximo, por favor? Segunda sugestão dela. A total autodeterminação, incluindo a independência econômica, tanto das mulheres quanto das crianças. É por isso que precisamos falar de um socialismo feminista. Com isso, atacamos a família em uma frente dupla, contestando aquilo em torno do que ela está organizada. A reprodução das espécies pelas mulheres e sua consequência, a dependência física das mulheres e das crianças. Eliminar essas condições já seria suficiente para destruir a família, que produz a psicologia do poder. Contudo, nós a destruiremos ainda mais. Próxima. A total integração das mulheres e das crianças em todos os níveis da sociedade. Todas aquelas instituições que segregam os sexos ou separam as crianças da sociedade adulta, por exemplo, a escola elementar, devem ser destruídas, abaixo da escola. E as distinções culturais entre homens e mulheres e entre adultos e crianças devem ser destruídas, né? E quando elas forem, nós não precisaremos mais da repressão sexual que mantém estas classes diferenciadas, sendo pela primeira vez possível a liberdade sexual natural. Próxima. Assim, chegaremos à liberdade sexual para que todas as mulheres e crianças possam usar a sua sexualidade como quiserem. Não haverá mais nenhuma razão para não ser assim. Em nossa nova sociedade, a humanidade poderá finalmente voltar à sexualidade natural polimorfamente diversa. Serão permitidas e satisfeitas todas as formas de sexualidade. a mente plenamente sexuada tornar-se-ia universal. Se a criança escolhesse a relação sexual com os adultos, ainda no caso que escolhesse sua própria mãe genética, não existiriam razões a priori para que esta rejeitasse suas insinuações sexuais, visto que o tabu do incesto estaria perdido, teria perdido a sua função. Então, vejam que a Shulamith vai falar isso claramente. Isso não é muito falado mais. Por quê? Porque se considera que isso foi avisado para a humanidade. Está aí no livro dela. Isso não mais é mencionado. Mas se considera que a intenção por trás da ideologia de gênero e da influenciação nas escolas para destruir a família e a escola nos moldes que nós conhecemos, já foi avisada. Então, isso foi uma página virada na história, lá na década de 50, 60, e hoje não se fala mais nisso. Quem fala? Quem vai procurar. Quem vai? Nós procuramos e nós estamos falando sobre isso. Então, é isso que está por trás da questão de gênero. Abaixo a escola, por quê? Eu acho que a Simone pode me ajudar, eu não sei, ela lida mais com criança, mas eu tenho recebido depoimentos de professores, porque eu falo muito de educação, hoje não ensina mais a matemática, a língua, as línguas, o latim foi tirado, por exemplo, da língua portuguesa, que seria extremamente importante, porque, vamos dizer, o português é diretamente derivado do latim, e nós estudávamos latim há 30 anos atrás, nossos pais estudavam latim. Hoje já não se estuda gramática, já não se estuda, tudo está camuflado com ideologia, para mudar o modo de ser humano. na verdade, a matemática tem sido usada para isso, o português, a ciência, a geografia, não se está mais preocupado em passar conteúdos para ilustrar realmente as crianças, mas está, a preocupação é utilizar essa fachada para passar ideologias para as crianças. e, se você olhar no caso específico do Brasil, concursos internacionais, que os alunos participam, evidentemente, fora as exceções que tiveram oportunidade, ou que foram muito obstinados e foram atrás de uma educação alternativa, aquela que tem sido oferecida, as crianças são muito fracas, elas mal estão fazendo as quatro operações básicas. Não se sabe, são analfabetos funcionais na sua maior parte, na sua maior proporção. Então, e outra coisa, mais grave ainda, vocês veem que eles estão querendo, como eu falei no começo, igualar crianças e adultos na questão sexual. O foco na questão da sexualidade é imenso e na desconstrução dos laços familiares, de modo que o sexo entre crianças e adultos seja permitido, seja naturalizado, ou seja, seja visto como natural, inclusive se se tratar de adultos dentro daquilo que foi algum dia, segundo a visão deles, uma família, entre mães e filhos, entre pais e filhos e assim por diante. O tabu do incesto seria derrubado. Então, assim foi construída a ideologia de gênero. Junto com isso, junto com esse movimento, estavam acontecendo outros movimentos, eu pretendo tocar, mas também dão uma palestra, talvez uma conversa, de horas também, mas que nós vamos precisar tocar um pouco, porque tudo isso estava sendo apoiado pela área científica. Dentro das universidades estavam insuflados cientistas fazendo experimentos e editando livros, fazendo tese de mestrados, aparecendo em revistas científicas, em congressos, totalmente financiados por essas instituições como Ford, como os Rothschilds, Rockefeller, a Fundação Rockefeller. Só um pouquinho, preciso beber água. bem como todas as áreas estavam sendo manipuladas. Então, Sérgio, você poderia, por favor, passar adiante? E aí, eu vou falar de algo que eu sinto muito, é realmente muito triste a gente falar disso, mas, ao mesmo tempo, é uma alegria poder falar disso hoje para quem quiser ouvir. Isso são coisas que ficam extremamente escondidas, ficaram até pouco tempo escondidas na informação. Elas se perdem porque o Estado e a mídia reescrevem a história o tempo todo, isso é uma realidade. A história não perdura, o que as crianças ouvem hoje, o que nós vemos hoje não é aquilo que eu vi quando eu tinha 18, 15 anos e, provavelmente, muito menos quando eu nem era nascida, vocês e nós aqui. Então, as coisas são mexidas, são apresentadas com a roupagem conveniente para os grupos de poder e as informações se perdem. Mas eu quero falar para vocês de Alfred Charles Kinsey, que foi um sexólogo, na minha opinião, eu tenho convicção disso, mas eu preciso falar para vocês que é fruto desse estudo, não estava lá, não era nem nascida, mas a gente precisa considerar isso. Kinsey foi, para mim, uma pessoa perfilada pelo Instituto Tavistock diretamente, e financiado diretamente pela Fundação Rockefeller. Ele era um zoologista, entomologista e sexólogo. Ele fez, então, pesquisas na questão de sexualidade infantil, sexualidade humana focada na sexualidade infantil. vejam que ele nasceu em 1894, em 1956 ele faleceu, e vamos ver, então, do que se tratam as experiências de Kinsey. Deixa eu só falar um detalhe, quem foi Kinsey, como ele fazia, o Kinsey, ele, obviamente, as críticas, não vou falar agora, mas as críticas a ele foram imensas e a metodologia dele. Imaginem que ele, estudando a sexualidade, ele tinha um grupo, ele tinha prédio, ele tinha todas as condições físicas para desenvolver as pesquisas dele. Ele foi muito criticado porque ele incentivava os seus colaboradores a praticarem sexo entre si para fazer seus estudos, ele filmava e ele se engajava nas relações sexuais grupais. Então, isso, as conclusões dele, como nós vamos ver agora, foram muito criticadas como por cientistas, obviamente, perguntando, se perguntando se as conclusões dele não são frutos das próprias afecções, daquilo que ele queria, daquilo que ele gosta realmente. Essas conclusões tão subjetivas, elas são frutos justamente dos gostos pessoais dele em relação à matéria sexo, já que ele fazendo pesquisa se engajava, fazia também, etc. Era aquela coisa, então, vocês já imaginam que tipo de metodologia foi essa. Pode passar a próxima, Sérgio, por favor? Então, o trabalho dele gerou dois livros muito famosos, tá? Que foram o comportamento sexual no humano macho, que foi editado, foi publicado em 1948, reeditado em 1998, que, para mim, foi uma surpresa, quer dizer, não é uma surpresa, mas diante de tantas críticas que são pouquíssimo conhecidas, ele está sendo, ele está voltando às luzes, ele está voltando à publicidade agora, tá? Como eu vou mostrar para vocês. e, em 1953, ele foi, ele lançou esse outro livro, né, sobre o comportamento sexual no humano fêmea, tá? Reeditado em 1998 também. Então, vamos ver o que que acontece. Com essa metodologia que eu contei para vocês, tá? Ele estudou a sexualidade, segundo ele, né, e a equipe dele, a sexualidade dos homens e das mulheres. mas principalmente das crianças. Existem registro, registros que ele experimentou, tá? Ou, recebeu registros de experimentos com sexualidade de mais de 3 mil e alguma coisa crianças. Mais de 3 mil crianças. Pode passar a próxima, Sérgio, por favor? Bom, aí é só para dar um exemplo, nós vamos ver o que que ele fez, mas vejam que assim que ele publicou o livro, assim que ele publicou os resultados, o relatório, né, o Kinsey Report, que foi muito famoso, ficou muito famoso, né? Aliás, eu vou terminar a frase aqui, ficou muito famoso, ponto. Por quê? Porque foi insuflado. todas, você já tinha uma mídia, né, de periódicos, de revistas, de jornais, do mundo inteiro. E isso, o Kinsey começou a ocupar as primeiras páginas de todas essas revistas, tá? Ou seja, ele foi visivelmente insuflado. Pode passar a próxima, Sérgio, por favor? Outro exemplo, né, nós tivemos um filme há pouquíssimo tempo, agora, nos anos 2000 e tanto, com um ator famoso como Liam Neeson e Laura Linney, tá? Um diretor que recebeu um Oscar, né, não acompanho isso, mas ele recebeu um prêmio, ele é um premiado, né? E a revista Times falando sobre Kinsey, ou seja, a memória de Kinsey não pode morrer. Pode passar a próxima, Sérgio, por favor? E aqui tá a foto, eu fiz um print da minha tela procurando, antes de ontem, ou ontem, não me lembro, eu curiosamente encontrei num site da Educação Pública do Governo do Rio de Janeiro, um post nessa página oficial sobre Kinsey, totalmente pró-Kinsey, né? colocando, a forma como ele tá sendo colocado é uma forma de admiração e falando dele, então, dessas experiências. Mas quais foram as experiências? Vamos olhar do que se tratou, do que se trataram essas experiências. Pode passar a próxima, Sérgio, por favor? gente, essa é a famosíssima tabela 34 do livro sobre homens, tá? Onde Kinsey pretende provar, o que ele pretende provar? que a criança é sexualmente ativa, que ela quer sexo. E aí, nós vamos ver nessa tabela 34, que virou um documentário, obviamente, não tá em nenhuma página do governo, achei esse documentário, tá? Você tem que achar no YouTube, as crianças da tabela 34, vejam, que ele pega indivíduos, tá? Olha a tabela age, que é idade, cinco meses, onze meses, dois anos de idade, quatro anos de idade, sete anos de idade, oito anos de idade, dez anos de idade. Número de orgasmos, a criança de cinco meses, três, isso porque ele coloca no relatório dele que antes de cinco meses, não adianta estimular que a criança não tem orgasmo, tá? Então, pelos experimentos que ele fez e reporta, tá? Este famosíssimo, prestigiadíssimo sexólogo, chegou à conclusão que é só a partir dos cinco meses que a criança, então, ela, estimulada sexualmente por um parceiro, ele chama de parceiro, o abusador, ele diz que, então, a partir dos cinco meses, ele consegue produzir orgasmo na criança e ele coloca aqui, né, número de orgasmos conseguidos e o tempo envolvido, tá, da estimulação para que a criança, então, tivesse esse número aí de orgasmos. Gente, tá, então, e aí ele continua onze anos, doze anos, treze, quatorze anos, ou seja, basicamente, ele tem uma coleção, tá, de experimentos reportados com crianças e adultos, porque ele coloca isso no relatório, quem quiser se debruçar sobre esse material, por favor, eu acho que é isso, é, é essa intenção que pessoas seriamente interessadas no assunto possam ter referências, né, não é a minha área, mas eu pesquisei e isso é uma referência, né, mas eu li algumas coisas sim, tá, esse, não é difícil achar, nada disso na internet é difícil de achar, então, ele quer provar que a criança, dessa forma que a criança, ela tem uma vida sexual, e o que ele chama de orgasmo? O que ele chama de orgasmo, ele descreve situações em bebês, como choro convulsivo, vômito, pernas e braços duros, como se estivesse levando um choque, e, então, assim, isso é descrito no livro, tá, ele chama isso de clímax sexual para bebês e crianças, mediante manipulações, olha só, uma criança de 10 anos teve 14 orgasmos porque foi manipulada durante 24 horas, tá, é, então, então, essa é a natureza, tá, da pesquisa de 15, pode passar, Sérgio, por favor, a próxima, então, aqui tem outra tabela onde ele sintetiza de novo, né, onde ele coloca aqui crianças de 2 meses, 3 meses, 4 meses, 0 orgasmo, aí há 5 meses um orgasmo, nos moldes que ele está falando, né, bom, aí, isso suscitou no mundo inteiro, tá, sim, outra coisa, é importante de falar, Kinsey era particularmente é, interessado em meninos, tá, em crianças, meninos, a partir desse material de Kinsey, o Instituto Tavistock e os seus financiadores insuflaram, tá, espalharam essa ideologia, não só nos meios de comunicação, como a gente já viu, é, filmezinhos, revistas, congressos, tal, mas em universidades e em conselhos de educação por todos os Estados Unidos e, basicamente, depois, isso foi, se espalhou, o Brasil tem muita influência, nós sabemos disso, os Estados Unidos influenciam muito o Brasil, né, e toda a América Latina, tá, então isso foi, só que, é interessante, né, quando, eu vou discutir isso, como que nós reagimos, né, como que a sociedade está reagindo a isso vigorosamente, né, e como isso está vindo à tona justamente agora, em 2017, parece que a coisa está ficando mais clara aos olhos de mais pessoas que não aquelas envolvidas diretamente com o poder legislativo que foi bombardeado com a questão de gênero nos últimos anos. Sérgio, pode passar, por favor, a próxima? Então, aqui a gente tem a Judith Reisman, que foi uma vigorosa comunicadora, tá, dos crimes do Kinsey, porque, o que aconteceu? imediatamente você teve uma reação no mundo inteiro, tá, onde se reconhecia que o que Kinsey estava fazendo ali, ele e seus colaboradores e as pessoas que participaram, era abuso infantil, né, como você pega um bebê e estimula ele durante várias horas, como você pega uma criança de 10 anos e estimula ela durante 24 horas, como que isso é possível? se uma criança quer brincar, uma criança inquieta de 10 anos, tá, como você prende por horas e horas, como tem na tabela 34, algo muito estranho ocorreu, e uma coisa que a gente deve saber, que também eu tenho uma pesquisa nesse sentido, é de como como as pessoas, inclusive os americanos, a gente fica falando, né, essa questão de guerra, né, que os americanos são isso, os americanos foram usados, americanos e canadenses, em massa para experimentos de toda a ordem, MK Ultra, que a gente fala muito, né, e esse tipo de experimento, e outros tipos de experimento, a gente tem alguns escândalos, como uma escola chamada Ebrook, eu esqueci o nome de uma escola, que era uma escola de crianças excepcionais, crianças com problemas motores, mentais, excepcionais, que eram chamadas, que foram colocadas nessa escola em Nova York, e houve um grande escândalo lá, porque o governo fez um experimento com o vírus de meningite nessas crianças, sem consentimento dos pais, sem consentimento de ninguém. Então, essa questão científica é outra coisa que eu acho que a gente tem que discutir, e tem que entender a realidade desses experimentos. Eles são feitos sem o conhecimento, sem o consentimento, e com o prejuízo dos cobaias humanos. Aliás, tem um livro escrito que se chama exatamente Cobaias Humanos. Então, provavelmente, essas crianças, que a Judith Reisman, ela fala sobre isso, vários pesquisadores têm trazido os números das pesquisas do Kinsey, mais de 3 mil crianças. Onde é que se encontra tanta criança assim, hein, para fazer esse tipo de abuso, né? Então, é uma questão que fica aí para a gente refletir. Sérgio, você pode passar a próxima, por favor? Eu não vou falar disso agora, mas vejam coisas que estavam acontecendo na época. NAMBLA, North American Men and Boy Love Association. Vou traduzir, que eu vi que eu acabei, eu trouxe isso de um outro conjunto de slides, tá? Que seria uma uma palestra também, dar outra palestra só sobre isso. Associação, Associação Norte-Americana de homens e meninos que se amam, tá? Men and Boy Lovers. É uma associação, gente, foi criada. Aliás, eu, depois que eu comecei a pesquisar, eu já estou confusa se ela já assumiu, eu acho que ela ainda existe, tá? De qualquer forma, existem outras pelo mundo que não estão se escondendo exatamente, tá? A NAMBLA foi criada na década de 60, assintosamente, junto com o movimento gay, tá? Foi uma organização formada em 1978, ela saiu, mas ela já foi criada, ela era mais antiga, tá? Baseada nos Estados Unidos, que acredita que a relação mútua consensual entre homens feitos e garotos deveria ser legal. E olha que bonitinho, tem a NAMBLA, olha, isso que eu coloquei aí, eu não tô, não foi um meme, não, tá? Pra ridicularizar. Vejam uma das frases que eles colocam, tá? There is no greater joy than a tight little boy. Isso rima em inglês, em português não rima, mas olha o que que significa. Não há alegria maior do que um garotinho apertado. Aí a pessoa apertando um garotinho. Mas vejam o duplo sentido disso, gente. A NAMBLA tem revistas, revistas, tá? Eu não sei nem se vale a pena eu mostrar agora, mas não vou, senão a gente fica muito longo, muita informação. Mas existem revistas com crianças, tá? Eu lembro que eu peguei uma dessas revistas, aqueles temas que vêm na capa, né? Não sei o que lá, não sei o que lá, e tinha uma lá, como é? Acquainted with Night, familiarizando-se com a noite, tá? E são revistas, aí eles têm a sessão onde eles falam de crianças que aparecem nos filmes, né? Como se fosse uma revista de adolescentes falando dos atores que eles acham bonito. Meu Deus, é assim, eu sei que quando a gente faz palestra a gente não deve se exaltar, mas quando eu lembro eu não consigo não ter emoções a esse respeito, né? Mas é assim que eles estão fazendo e um dia eu posso mostrar, eu pretendo mostrar para vocês, a gente vai fazer, eu prometo fazer, onde eu vou mostrar material que eu, que qualquer um, se vocês forem na internet, colocarem no Google, Nambla, vocês vão achar. Provavelmente nada em português, tá? Não vão achar em português, mas eu pretendo ajudar o público brasileiro a conhecer isso e vou colocar, vou traduzir para vocês, eu já tenho até várias coisas traduzidas para o público lusófono. Pode passar, Sérgio, por favor? Então, olha só, sim, aí eu não falei de Foucault, acabei nem botando. Todo esse discurso de Marx vai encontrar um clímax em Michel Foucault, que inclusive apoiava o Nambla, tá? Lá em 1960, quando ele fala do desconstrutivismo humano. Então, saiu de desconstruir a família para desconstruir o ser humano, tá? Então, a desconstrução sexual fala da desconstrução humana, tá? Ou seja, a pessoa já não tem mais qualquer identidade e segundo a teoria deles, ela então vai poder formular a identidade dela da forma como ela achar melhor, tá? Agora, eu pergunto para vocês, uma pessoa sem referencial de criança, já começa lá na criança, ela já não sabe mais se ela é homem, mulher, ela já acha que ela não é mais nada disso, que é um mero detalhe ela ter em todas as células dela os genes sexuais, né? Que definem o sexo dela, para começar. Mas isso é detalhe, isso não conta. Ela não tem mais nada, ela já não é mais nada, tá? E gênero, eu não sei se eu coloquei, mais tarde, depois da conferência de Pequim, onde conseguiram colocar gênero nos documentos que serviriam de base para políticas nos países, políticas educacionais, eles vieram a definir gênero, gente, gênero é tudo, gênero é homem, é mulher, mas é animal, é árvore, é pedra, tá? Então, e a consequência disso? Vamos ver. Como que foi a transposição para a realidade? Aqui no Brasil, se tentou colocar numa lei que regula a educação, lei decenal, e nisso é o que eu estou reconhecendo, a gente conversou aqui antes, eu reconheço que neste país, no Brasil, são segmentos da sociedade, ligados à igreja, tanto evangélica, nacional, como católica, que tem feito uma cruzada em todos esses anos, inclusive frequentando reuniões nas Nações Unidas, tá? Como em outros países também da América, da América Latina, eles têm feito uma cruzada, e graças à influência desses segmentos, dessas pessoas que viram, que foram atrás do assunto, que se informaram, que se sensibilizaram que esta legislação, e outras, logicamente, também, muita gente se envolveu, mas existia um movimento organizado, né, a vontade dessas pessoas se organizaram e combateram isso no Parlamento Nacional, de modo que nós não incluímos por enquanto, tá? Porque imagina o desgaste de uma mãe de família, de um pai de família, que sai, larga seu trabalho, seu emprego, seus filhos, e vem aqui para Brasília militar, né, tentar influenciar e influenciar de fato os parlamentares para que eles não cedam a pressões que com certeza existem, para que eles coloquem a questão de gênero com todas essas implicações que a gente viu nas leis. Mas, aconteceu em outros países, tá? Como Suécia, como Alemanha, e existem consequências graves que nós precisamos ficar conscientes. Essa matrix, ela tem um grau de realidade e ele precisa ser discutido, né? Por isso que, cada vez mais, nós precisamos ficar atentos, ficar conscientes e não tratar com superficialidade determinados tipos de questões que vêm à tona e que pretendem ser ah, isso é só cultura, é arte e tal. Então, ele não passou na legislação, nós não temos leis que obriguem nada em relação a gênero, só que o poder executivo a revelia do que a sociedade decidiu no Parlamento Nacional, colocou nos planos de ensino a ideologia de gênero. Os planos de ensino não passam pelo legislativo, então, ela inundou o país, as escolas públicas, com a questão da ideologia de gênero, com materiais, são escândalos que nós estamos vendo, tem uma pastora, inclusive, da Igreja Evangélica, a doutora Damares, ela é assessora aqui no Senado, ela tem uma palestra longa, já de dois anos atrás, onde ela detalha o tipo de material que está sendo levado a crianças em lugares remotos, como Acre, Rondônia, por livros da rede pública que distribui, e como isso também, como houve uma cruzada dessas, vamos dizer assim, dessas instituições financiadas pela Fundação Rockefeller, Instituto Tavistock, pró-ideologia de gênero, também nos parlamentos dos municípios, que também tem visto uma mobilização de suas populações, vários deles, para esclarecer os vereadores a respeito, então, da questão dessa ideologia, do que se trata isso. Bom, então vamos ver a Alemanha rapidamente, existe um vídeo em alemão que está legendado em português, que fala de como um casal foi preso, preso, foi encarcerado, e quase perdeu a guarda dos seus filhos, porque a filhinha desse casal, e eles têm, parece que uma outra que a mãe estava amamentando, essa criança no colégio foi submetida submetida a uma aula de ideologia de gênero, questão de gênero, e ela se recusou terminantemente, a criança se recusou, ela foi constrangida, levada para a sala do diretor, e mesmo assim ela não foi, a consequência disso, segundo a legislação alemã, é que os pais foram encarcerados, e tiveram que cumprir medidas penais, a mãe estava amamentando, eles esperaram ela desmamar a criança para encarcerá-la também, e do que se tratou essa aula? Essa aula eles mostravam as partes genitais femininas para as crianças, crianças sim, a menina tinha oito anos, as partes genitais masculinas, relações sexuais entre homem e mulher, relações sexuais entre homem e homem, relações sexuais entre mulher e mulher, relações sexuais entre pessoas, seres humanos e animais. Eu estudei direito, tá, eu estudei direito, e ano passado chegou a minha classe de direito constitucional aqui no Brasil, aqui em Brasília, constitucional alemã estava discutindo o direito à zoofilia, que pelo jeito passou, estava discutindo a constitucionalidade de lá na Alemanha um ser humano escolher fazer sexo com o animal. Isso estava sendo mostrado para essas crianças. O que se reportou é que algumas crianças desmaiaram, outras passaram mal, outras vomitaram, e essa menininha não quis assistir mais à aula, se recusou, e os pais foram presos. Então, essa é a consequência dessa transposição desse discurso, imaginem, era uma ideia, virou palavras, virou um discurso, depois virou uma proposta de política que foi sendo arrumada, burilada, tal, até chegar em países, e alguns países já adotaram isso nas suas legislações, com previsão de criminalização para aqueles que não seguirem essa instrução. Você vê mudanças profundas de costume na Suécia e no Canadá também, onde você já tem uma sociedade, segundo eu pude apurar, que vê com naturalidade essa questão de que não existe o gênero, de que você não é homem nem mulher, e de que gênero é uma coisa construída, é o que você quiser, que de manhã você pode ser homem, à tarde você pode decidir ser mulher, ou ser gay, ou ser exófilo, ou transar com uma árvore, ou com um carro, ou com seu telefone, celular, uma planta, é assim, a questão de gênero é assim, tá? Então, o que eu pude notar é que nesses países, Suécia e Canadá, e ó, na Suécia, eu não estudei profundamente, mas parece que já há legislação, olhem, eu tenho familiaridade bastante com a questão ambiental, é a minha área de trabalho, eu trabalho com o meio ambiente no governo, nenhuma proposta de política que vem desses organismos internacionais vem sem uma contrapartida de criminalização para quem descumprir as políticas propostas. ou seja, vem a política geralmente baseada em discursos extremamente inflamados do ponto de vista que tem que ser assim, aliás, isso é uma tática, é a tática do coitadinho, é a tática do sofrimento. O discurso que eu estou vendo em relação à pedofilia agora é que é uma é uma como é que eles falam? É maltratar a criança, a criança sofre nos seus direitos de ter uma sexualidade livre. Então, assim, você coloca a criança como vítima, a mesma coisa aconteceu com a mulher do ponto de vista do feminismo, pobre da mulher, a mulher está sendo maltratada, está sendo subestimada, desvalorizada, é o mesmo discurso em relação à criança. E esse é o discurso quando se quer colocar algo. E esse discurso vem, então, dessa forma, de modo que as pessoas aceitam contrapartidas, criminalizando condutas que vão contra isso. E, aos poucos, você vai fazendo um Estado totalitário. o Estado totalitário é o Estado que já entrou na sua identidade, porque é disso que se trata. Esse discurso, tudo isso, o espetáculo que nós estamos vendo no mundo hoje, e isso que está acontecendo no Brasil, eu moro em Brasília, eu estou vendo, eu estou perto disso, eles não vão parar, eles estão forçando essas fronteiras, eles não param, tem muito dinheiro envolvido, tem um exército de pessoas envolvidas que são bem pagas, que são bem preparadas, não pensem que são pessoas que não são preparadas, essas pessoas são, as pessoas chaves são muito bem educadas. Se o seu filho não sabe latim, se você não sabe latim, eles sabem. se você não conhece história, se você não conhece Karl Marx, se você não conhece direito, se você não conhece a sua constituição, eles conhecem. Muito bem. Se você não conhece a sua psique, se você não sabe o valor que tem a sua identidade para você mesmo, eles sabem. Você pode passar o próximo, Sérgio, por favor? Então, eu só queria mostrar para vocês esse experimento que foi feito com uma criança, é uma tragédia, para vocês verem como essa questão de gênero foi insuflada. Teve uma mãe, a mãe desse menininho aí, que era chamado Brian, teve dois gêmeos, dois menininhos, e a história que a mídia conta, a história que se conta e que foi recuperada porque isso estava perdido, a história foi a seguinte, quando eles estavam mais ou menos com cinco meses de idade, se não me engano, eles começaram a ter problema de fimose. A mãe ficou muito, os pais ficaram incomodados com isso e levaram ao médico. E o médico sugeriu fazer circuncisão nessas crianças. E o primeiro que foi submetido, o dos gêmeozinhos, foi o Brian, ele foi levado para o hospital. Só que aí o médico, sem querer, lógico, diante desse monte de cobaia nos hospitais, desses whistleblowers, dessas denunciantes que estão falando como se usam seres humanos como cobaias em hospitais, em asilos, em presídios, em escolas. Bom, vamos abstrair isso. Ele errou e foi cauterizar o pênis do menino, circuncidado, e torrou o pênis da criança. O pênis da criança queimou. Ficou todo mundo horrorizado. Imagine o trauma da criança, o trauma dos pais. Eles levaram a criança para casa e dois dias depois o pênis da criança caiu. Foi carbonizado e caiu. Eles, imagina esses pais, aí eles desistiram de levar a outra criança para fazer a operação de circuncisão. Curioso que depois de, sim, alguns meses depois, eles, escutando a televisão, eles encontram o doutor Money, John Money, eu não sei se eu coloquei a foto desse médico aí, falando na televisão, tá? Olha que interessante, já estava na televisão falando, né? De que esse negócio de gênero era uma bobagem, tá? Coloquei, sim. Era uma bobagem esse negócio de gênero, que isso era uma coisa criada pela sociedade, que se você não falasse nada para a criança desde o início que ela era isso ou aquilo, ela ia ser o que você quisesse. como você criasse ela. E os pais, com aquele, né, imagina, com aquele problema, foram procurar esse médico. Coitados. E ele, felicíssimo, né, achou, então, um case para poder confirmar sua teoria que já estava sendo divulgada na televisão, nas faculdades e tal. Era um sexólogo ele também. e ele falou para a mãe, então, que eles fariam uma operação nele, fariam uma vagina artificial, né, com canal uretral para que ele fizesse xixi, ou seja, eles iam fazer uma mudança, uma operação na criança, provisória, porque ela era pequena ainda, parece que não dava para fazer a mudança de sexo, mas que, quando ele ficasse adolescente, ele já poderia fazer, mas que não era para contar nada para ele. era a condição para que ele tratasse daquela criança, essa pessoa de prestígio na época, né, era que os pais não falassem absolutamente nada com ele do que havia acontecido, criassem ele como uma menina, botassem roupa de menina, tal, e esquecessem absolutamente a identidade dele biológica anterior, que não ia ter nenhum problema. E ele, então, assim aconteceu, e a mãe foi lá um ano, dois anos, criando a menina como se estivesse tudo bem, mas na verdade não estava tudo bem. A mãe notou que a criança era uma criança que era realmente masculina, tá, que era muito agitada, e que não se adaptava, inclusive as roupas, ela não queria vestir roupas de menina, tá, tem um caso que quando ela fez dois anos, ela rasgou as roupas de menina, o vestidinho de aniversário, sei lá, ela rasgou tudo, então ela era uma criança muito conflituosa. Conforme ela foi entrando na, na, na escola, ela foi se tornando uma criança que sofria bullying porque era uma menina que eles diziam que era uma troglodita, e, e assim foi, mas eles estavam fazendo tratamento, dando hormônios para a criança conforme ela foi ficando adolescente, eu sei que, só que, olha, vejam que interessante, nesse meio tempo, esse médico escreveu vários livros, vários artigos científicos, desculpa, gente, escreveu vários artigos científicos, dizendo, mostrando como o caso tinha sido um sucesso, tá, como realmente essa questão de gênero era uma bobagem e que podia ser criada ao bel prazer dos, da, dos pais, vamos dizer, da criança, tá, que era uma coisa, que essa teoria era realmente verdadeira, estava comprovada, e ele chamou o caso dessa criança, o caso, se não me engano, John John, tá, para camuflar, então, os pais não estavam sabendo disso, a criança, muito menos, que era uma criança, e ele saiu o mundo afora, Europa, Japão, sei lá para onde, não sei nem se foi para a rua falando isso, para, que o experimento dele era um sucesso, e publicando livros, e livros chegando nas prateleiras, das, né, aquilo que a gente fala, das melhores livrarias do mundo, então, o que que acontece, a, quando, quando a criança estava no ponto de fazer a, começou a ficar maiorzinha, e já ia fazer a operação de mudança de sexo, e ela ia sempre visitar esse doutor John Money, ela, falou para os pais que se eles levassem de novo, que ele odiava aquele médico, ele odiava, e que se eles levassem, essa, se eles o levassem novamente, para uma consulta com ele, que ele iria se matar, então, foi um drama na família, e a família resolveu fazer exatamente o que o médico mandou que não fizessem, contar a verdade para ele, tá, e ele resolveu, então, segundo, a história depois foi recuperada, porque isso se perdeu, vocês vão ver o desfecho, ele resolveu voltar a ser homem, foi a resolução dessa criança, desse, ele já tinha, parece que na época, 15 anos, né, foi a resolução dele, foi voltar a ser criança, a voltar a ser homem, então, ele, ele, parece que eles largaram esse Dr. Money, e o Dr. Money, viajando pelo mundo, dizendo como que ele era esperto, né, como que essa história de gênero era besteira, e esse, e esse menino foi revertendo toda a questão hormonal, e, e operações, e voltou a ser homem, ele casou, só que assim, a família, ele, ele teve tantos problemas, que toda a família foi destruída, o irmão dele, quando ficou sabendo que a, que o irmão era, que a irmã era um menino, é, o que eu li a respeito, né, foi que ele virou um esquizofrênico, ele, ele teve um choque, e começou a sofrer de esquizofrenia, tá, ficou viciado em drogas, e mais tarde morreu de uma overdose, a mãe tentou suicídio, o pai virou alcoólatra, e esse menino que casou, teve filhos adotivos, né, com 38 anos ele se matou, tá, foi o destino dessa criança, inclusive, antes dele se matar, tem um detalhe, ele ficou sabendo, é, ele ficou sabendo casualmente, porque estava vendo televisão, que o doutor o Joe Manning rodava mundo com o caso dele, tá, dizendo que o caso dele era um sucesso em relação à questão de gênero, e ele resolveu vir a público e falar que não era verdade, ele, ele, desfez, tá, ele veio a público e desmentiu aquele médico, tá, antes dele morrer ele fez isso. Então, é, o que que acontece? Isso foi uma tragédia, isso, para vocês verem, isso é uma, é, é a reportagem viva de um caso em que essa teoria foi aplicada, uma, um terror, né, que aconteceu com uma criança, imagina, você entregar essa criança para médicos e os médicos fazerem isso com ela, tá, e não acontecer nada, eu, diante de, quem estuda o quadro nos Estados Unidos, tá, onde o Instituto Tavistock e o dinheiro da Fundação Rockefeller já estava em todos os hospitais, todas as faculdades de medicina, todas as, as faculdades de filosofia, antropologia, sociologia, economia, hospitais, creches, tudo isso eles estavam fazendo experimentos, eu tenho dificuldade, tá, de achar que isso foi somente um acidente. Então, vamos só ver quem é esse sexólogo, pode passar o próximo, Sérgio, por favor, o sexólogo John Money e uma frase dele, olha que interessante, ele era sexólogo, tá, psicólogo, sexólogo, se fosse ver o caso de um menino de 10 ou 11 anos que é intensamente atraído eroticamente por um homem de 20 ou 30 anos, se o relacionamento for totalmente mútuo, então, eu não chamaria de patológico de nenhuma maneira. Entendeu o que ele falou aí? Se a criança quer, se ela se sente atraída por um homem de, sei lá, uma criança de 10 anos, 11, por um homem de 20 ou 30 anos, não é patológico, é perfeitamente normal, ou seja, era um ideólogo da questão de gênero, da pedofilia como natural, né, da questão do sexo com crianças. Bom, então, você pode passar o próximo, Sérgio? Só para eu mostrar, eu encontrei no Google, fiz um print da minha página, a quantidade de livros que esta pessoa, sem nenhuma ética, tá, publicou, que até hoje estão disponíveis para serem comprados, ou seja, tudo isso que aconteceu foi esquecido, como eu falei para vocês, isso depois foi resgatado, parece que por um jornalista, né, e foi colocado à disposição, obviamente, que na mídia alternativa, no YouTube, você não vai encontrar isso em nenhum meio, nenhum fórum mais tradicional, certo? Sérgio, pode passar a próxima, por favor? Sérgio, Então, eu quero chamar a atenção de todos nessa história, vocês viram a dimensão da manipulação e de como as palavras são importantes e como elas, passado o devido tempo, elas vão esconder o seu verdadeiro significado e esse, nós estamos vendo aquilo que o Sérgio escreve no livro dele em relação à língua suméria, ao latim, ao grego, para nós brasileiros, línguas remotíssimas, porque ninguém mais estuda grego, ninguém estuda, isso para a gente são línguas mortas, realmente, né, ou muito distantes. como que isso, como nós temos com esses casos que nós estamos discutindo agora, século XX, século XXI, feito disso, tá? Então, vejam que existe um manual, só um pouquinho, por favor. Desculpem, a minha mãe no telefone. Ligou umas dez vezes, aí eu tive que atender, né? Então, olha só, existe um livro chamado Manual Estatístico e Diagnóstico de Doenças Mentais, de Desvios Mentais. Isso é um manual utilizado no mundo todo como parâmetro para leis trabalhistas, por exemplo, para definições de tratamentos, enfim, ele influencia o nosso dia a dia, tá? Então, uma das palavras que já foi modificada e justamente parece que por esse sexólogo Joe Money foi a palavra gosto sexual anormal. Isso foi retirado e foi colocado um nome como parafilia. Veja como esse nome dá um ar de quê? Um ar de científico, algo sério, algo respeitável. você já não tem o conteúdo de gosto sexual anormal, tá? E você inclusive já tirou anormal, que para nós, a gente sabe que nem é esse, mas a gente já tirou essa pecha de algo desviante, né? com um nome que já não guarda mais nada disso, pelo menos para o olhar comum, das pessoas que jamais vão aprender as línguas mortas, para a grande maioria da humanidade. Parafilia. Então, é isso que tem lá no manual, tá? Pedofilia é uma parafilia. Aliás, pedofilia estão querendo mudar para intimidade intergeracional. Olha que bonitinho, né? Que coisa séria, que dá um ar, assim, até de respeito. Intimidade intergeracional, que não fala exatamente do que se trata. E com o passar dos anos, tá? E de algumas gerações, ninguém vai mais saber do que se trata, mas ele está surtindo efeito na vida jurídica. Tá? um ser não humano, porque a gente, é a próxima coisa que eu quero falar a respeito. Você tirar a identidade sexual, é desconstruir o ser humano, é aquilo que Foucault falava. Você já não tem mais um ser humano. Você já não tem mais, é uma outra, é uma outra espécie, é uma outra coisa. Tá? E para isso, se cunhou o termo gênero variável. Tá? Ou seja, é algo que já não é mais humano, você já, você tem um gênero variável. Aquilo que nós somos, tá? Será um ser de gênero genérico, né? Que pode variar. A pessoa, sim, onde isso foi usado? Com agrotóxico, tá? Agrotóxico virou defensivo agrícola. De modo que as pessoas vão numa casa agrícola e vêm lá defensivo agrícola. A pessoa que, com certeza, não sabe nada, ela vai falar, não, nossa, então, vai defender a minha lavoura, que bom, vou levar. Ou seja, e como a maior parte das pessoas nunca vai pesquisar o histórico, atrás, se os componentes químicos fazem mal ou não, isso é uma pesquisa avulsa, é algo, é um passo a mais que as pessoas têm que dar. As pessoas estão envolvidas na sua sobrevivência, que o sistema faz cada vez mais difícil. elas vão olhar defensivo agrícola, tá? É uma coisa boa. Então, e eu falei também que é uma coisa que a gente vê muito em políticas públicas, é você pegar, não obstante, não satisfeitos, né, em dar a maior parte do PIB dos países para os bancos, os recursos que vão para execução de políticas públicas são usados para subsidiar juros. Olha que bonito, né? uma coisa que parece tão séria subsidiar juros é entregar dinheiro de política pública que restou daquele que já não foi direto para os bancos a títulos de juros, serão entregues novamente a bancos a títulos de juros. Né? Então, é isso que eles estão falando. Mas vira subsidiar juros. Então, gente, nós estamos falando de desconstrução da identidade do ser humano. e um ser que não sabe sua identidade, tá? Nos moldes que nós estamos vendo, qualquer identidade, qualquer, como a gente fala, uma retórica mais eficaz, uma retórica veemente, qualquer retor fala para a pessoa o que ela é. Porque ela não tem referencial, acabou o referencial, não é mais humano, tá à mercê de retóricas, de discursos construídos por quem sabe e tem os meios de promover esses discursos, como a gente viu aqui. Né? Pode passar o próximo, Sérgio, por favor? Sim, Sérgio, só queria falar duas coisas. Uma é parafilia, significa, vem do greco, significa somente junto à amizade, junto à amizade, não fala de sexo, é a dizer, parafilia, que é uma anormalidade, significa junto à amizade, amizade. e logo pedofilia significa amistade ou amizade com o menino, não fala de sexo. Então, aí estão a confundir, a gerar uma grande confusão, porque pedofilia não tem nada que ver com o sexo, significa, tem que ver diretamente com a amizade, porque filia é amizade, não fala de sexualidade. Exato, e aí o desvio do sentido dessa relação, exatamente, a palavra já está terdiversada, já está modificada, já vem com um significado, adquire uma carga negativa, aquilo que deveria ser positivo, a gente já rejeita e eles vão organizando. Então, uma amizade com um menino não tem nada que ver com o sexo, mas estão vinculando que qualquer amizade com um menino tem que ter implícito o sexo, componente sexual. Certo. Bom, então, como a gente estava falando de palavras, eu fui olhar a questão da palavra moral, e eu achei lá no livro do Sérgio que a partícula mor significa nossa criação, nossa criação exterior em ação, vida. E mo, em sumério, eu também pesquisei, significa linhagem humana, o Sérgio já falou, e significam outras coisas também, que depois até tenho dúvida, o Sérgio pode ajudar mais. Mas, quando você vai também procurar a origem latina disso, na fonte que eu pesquisei, que é no dicionário online, em inglês, porque é o melhor que tem para mim, de latim, o etimology online, diz que foi uma palavra cunhada por Cícero, nesse de fato, para traduzir o éticos, do grego, essa palavra, do grego para o latim, mos, genitivo moris, foi a tradução de Cícero para a palavra ética, moris, que significa disposição de alguém, no plural moris, costumes, maneiras, moral, palavra de origem certa. Talvez compartilhe uma raiz com o proto-indo-europeu, com o inglês mood, humor, estado de espírito, ânimo, que significa ânima, que, pelo que eu sei, significa alma. Então, vejam, que o que está, o que, na minha visão, a agenda é exatamente essa, é desconstruir a identidade humana para que o ser humano já não saiba mais nada, inclusive, modificando, como fazem há milênios, o sentido das palavras para que elas sejam, elas tenham conotações que elas, na verdade, não deveriam ter, não tem na realidade, né, e que essa identidade sendo apagada, qualquer coisa pode ser colocada no lugar, qualquer tipo de identidade, qualquer tipo de retórica, qualquer tipo de formulação, mesmo porque essa matrix, esse sistema, como está construído, ele nem dá os meios, até muito pouco tempo, e acredito que a gente ainda tem um grau disso, nem dá oportunidade para a pessoa ir atrás da sua identidade verdadeira, né, a grande maioria das pessoas não vai ter isso, né, ou vai passar tempo suficiente que a criança já vai estar mergulhada em determinado tipo de identidade substituta que ela não vai mais nem ter como, não vai ter ânimo. Aliás, as pesquisas nos países onde as crianças são educadas na ideologia de gênero têm mostrado que as pessoas são desestimuladas, tristes, o número de suicídios é altíssimo, tá, ou seja, isso tem consequências para os seres humanos, você acabar com a identidade dele, parece que existem sérias consequências, né, pode passar, Sérgio, por favor? Então, aí, só para mostrar, né, o que eu achei no dicionário da Pensilvânia, Mu, tá relacionado com peixe, e no dicionário Muksar, Peter Hogan, editor, também tem outros nomes como ano, filho, né, com outras partículas, parece que ainda significa falos, eu não sei ainda muito bem como analisar isso, mas Mu e Mo é a nossa linhagem, né, é a linhagem humana, e me parece que a moral, como a gente falou lá, o estado de ânimo, aquilo que a gente gosta, não gosta, né, de forma muito natural, parece que tem a ver com a nossa verdadeira identidade, né, pode passar, Sérgio, por favor, mais uma, então, só para, isso daí eu já falei, pode passar, é a estrutura de Marx, né, pode passar o próximo, eu só queria mostrar uma coisa aqui para vocês, que a sociologia, ela tem uma divisão do ser humano, que é a estrutura primária e a estrutura secundária, a estrutura primária é a identidade da pessoa, que inclui o sexo, tá, que seria para Marx, né, que está relacionada com a superestrutura, religião, arte, educação, casamento, amizades, e a estrutura secundária, que é a corporação, eu já falei sobre isso, né, a nossa, nós somos considerados pessoas mortas por ausência no mar, e estamos sob a lei marítima, tá, é, corresponderia à estrutura, tá, é a persona que nós temos na sociedade, para podermos ser produtivos, para poder sobrevivermos, e assim vai. Então, vocês vejam que, que, o que que eu notei? Existe, existe para nos distrair, mas isso foi mexido, lógico, as relações da economia, tá, e da política, são coisas que vem muito à tona nos noticiários, que, vamos dizer, que a mídia coloca para nos agoniar muito, enquanto a agenda já entrou na nossa identidade, e ela entra por meio por meio da religião, por meio da arte, por meio da educação, por meio de modas, né, que são insufladas nos meios de comunicação, que afetam o casamento, que afetam amizades, então, o ataque ao ser humano é em todas as frentes, né, e já chegou na própria identidade do ser humano, né, começando, então, pelo sexo, para que a gente não saiba mais quem nós somos, e como que isso é tecido a partir do discurso, a partir da retórica, a partir das palavras, do significado das palavras, escondendo os significados, mudando os significados, colocando ideias que não eram para estar ali, né, e como isso como é a agenda, tá, que, obviamente, na minha visão, não é uma agenda humana, né, não vejo, porque não é natural de uma espécie querer destruir a si mesma, né, não é um comportamento razoável, inteligível na minha visão como se fosse natural, né, Sérgio, pode passar a próxima, por favor? Então, eu já estou, eu já estou terminando, né, isso daí eu acho que eu já falei, mas mudar é dar nosso humor, linhagem humana, isso também tirei do seu livro, Sérgio, ou seja, eles querem nos mudar, né, mudar a identidade do ser humano, a partir do discurso, né, tudo começa no discurso, e vocês vejam como isso vai tomando, corpo vai se transpondo para realidades, né, pode passar, Sérgio, por favor? Eu acho que eu já já vou terminar, né, é, gênero humano, variável, então a gente vê que não se trata de homossexualidade, de bissexualidade, de assexualidade, mas se trata da que está sendo chamada sexualidade queer, bizarra, tá, ou seja, dirigida a animais e coisas, é total, estranho, né, estranho, total, totalmente queer, é isso que significa essa palavra, tá, bizarro, e isso que está por trás de tudo isso. Ah, uma coisa importante, esvaziamento jurídico da identidade homem-mulher, na lei a qual eles nos submetem, tá, a lei marítima, e também está lá no Black's Law Dictionary, aquilo que não pode ser nominado não tem dono, qualquer um pode se apossar, isso é lei, por isso que eu acho que o direito, quando a gente estuda direito, a gente vê que é um, que tem muita coisa esotérica, muita coisa que, é, existe uma explicação para o público, é exotérica, e tem muita coisa esotérica, então, disso que se trata, você vai esvaziar o significado jurídico do ser humano, como já, existe um artifício onde eles já fizeram isso, lá em 1667, né, onde eles, todos os estados consideram seus cidadãos perdidos no mar, são curadores dos bens dos cidadãos, ou seja, nós não temos propriedade, nós somos corporações, por uma ficção jurídica, mas se eu não consigo mais nem saber o que eu sou, eu sou o que é chamado de resnulis, eu não sou nada, se eu não sei quem sou, se eu não consigo me nominar mais, juridicamente, eu não posso ser dona de mim mesma mais, se eu não sei o meu nome, se eu não sei o que eu sou, quando a pessoa perde a identidade, o que acontece do ponto de vista jurídico, é o esvaziamento jurídico daquele significado, e aquilo que não pode ser nomeado é de qualquer um, pode ser propriedade de qualquer um, que se aposse dela, tá, que eu acredito que também foi o artifício usado, isso é outra história, pela Unam Santa, mas é, é, lá no século 12, 13, para que o Vaticano se, se proclamasse dono de todas as almas, existe um vazio jurídico ali, né, pode passar, Sérgio, por favor, isso também já falei, eu quero terminar com uma, com a raça área, acho que está lá embaixo, deixa eu ver, o próximo, tá, então, olhem só, esse é o emblema do Instituto Tavistock, em latim, tá, bem aqui, ó, tá escrito, pro regis, pro regis et legis, que significa, pela lei, pelo rei, e pela lei, tá, duas corujas, que são, se a gente for regredir, o símbolo de Inana, de Ateneia, são aves predadoras, tá, e aqui o carneiro, o Aries, tá, o carneiro topador, totalmente subjugado, tá, pela ave predadora, é, por meio da educação, da cultura, ou seja, influindo naquilo que Marx chamou de superestrutura, arte, cultura, e, é, vamos dizer, é, invadindo a identidade do ser humano, então, pra mim, essa é a raça ária, a raça ária, essa raça que já não tem identidade, tá, e cuja identidade é, 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 formulada pela retórica do sistema. e aí, a última, a última, o último, eu acho que é o último, Sérgio, por favor, pode passar o próximo, só pra gente lembrar que Aries, além do carneiro, né, lá da astrologia, também é Aries, o deus Marte, o deus da guerra, tá, e também significa Apis, que foi o deus boi do Egito, ligado com gado, e Apis também é abelha, que pra mim, significa a mente de colmeia, né, porque se você tem pessoa, se você tem uma massa que já não tem identidade, tá, que não sabe quem é, e sujeita uma retórica de um aparelho do Estado, aquilo que o Estado falar, toda aquela massa vai adquirir aquela identidade, aquelas diretrizes postas, é uma verdadeira mente de colmeia, uma mente coletiva, ninguém mais pensa de forma diferente, todos estão já preparados pra receber a identidade exterior, externa, superposta por um aparelho retor, mais forte, com o discurso preparado pra dizer quem você é. Então, Sérgio, seria isso, né, eu acho que tem bastante informação, essa é a minha visão sobre esse assunto, e acho que a gente pode, sei lá, discutir, se alguém, se a Simone, se alguém tem alguma coisa a colocar nessa visão, né, pra gente conversar. A Simone tá sem microfone? Não tá me ouvindo? Agora, Sérgio, tá me ouvindo? Tá? Sim, agora sim. Sim? Ah, sim. E, então, o que eu quero dizer é que tudo que a Gisele me falou é muito importante. Eu trabalho com crianças, com crianças pequenas de quatro anos, e convivo com elas todos os dias, e eu sei que as crianças são puras, e que elas são indefesas, né, e eu costumo dizer que elas estão nas mãos de pessoas possuídas, e tudo que a Gisele falou aí, tá bem claro isso, que nós temos que fazer de tudo pra proteger essas crianças, né, que elas serão os adultos. Que tipo de adultos todo esse lixo aí vai gerar, né? E eu recebi um artigo de uma amiga minha, a Thais, que ela mora lá no Canadá, e eu vou ler pra vocês, é um artigo bem curto, mas pra gente entender o que tá acontecendo, né? O artigo fala o seguinte, o tipo X será permitido nos passaportes canadenses. O tipo X pode ser inserido nos documentos de identidade de pessoas que não se identificam como mulheres ou homens, anunciou o governo do Canadá. Como primeiro passo, pode-se mencionar os documentos oficiais de pessoas que não se identificam como mulheres ou como homens, a fim de indicar o desejo que seu gênero seja como X para não ser especificado. É o anúncio vivo a facilitar a obtenção de passaportes, documentos de viagem ou documentos de imigração, que melhor correspondam à sua identidade sexual, afirmou o governo federal em comunicar. Essas medidas provisórias que entraram em vigor dia 31 de agosto, agora, né, que passou, serão aplicadas até que o governo possa imprimir documentos como a designação X. Ao introduzir uma designação de gêneros X em documentos emitidos pelo governo, estamos dando um passo importante para promover a igualdade para todos os canadenses, independentemente de sua identidade ou expressão de gênero, afirmou o ministro da Imigração, refugiados e cidadania, Hamel e Roussein. Em junho, o Canadá aprovou um projeto de lei que agrega identidade de gênero, expressão de gênero ao lado de raça, religião, idade, gênero, orientação sexual, entre motivos previdos de discriminação nos termos da Carta de Direitos do Canadá. Então, é incrível porque depois eu fui ver no livro aqui do Sérgio o que significa X. E X significa destruição e anulação. Olha que interessante, aquela pessoa que ela não se acha nem homem nem mulher, ela simplesmente vai embora nos documentos e ela vai ser um X. Ou seja, ela foi anulada. ela está anulada, ela não sabe se ela é homem ou se ela é mulher. É simplesmente um X. Que coisa louca isso, não, Gi? Olha, uma sacada imensa, exatamente. X, eu estou vendo aqui. Na hora eu peguei, na hora eu peguei isso, que eles escolheram uma letra X para identificar, né, as pessoas que não se acham nem homem nem mulher. São X, ou seja, elas estão anuladas e destruídas. Elas foram destruídas e não sabem. Exatamente. Para mim está muito claro, depois de toda essa pesquisa, como é uma agenda de destruição do ser humano. Sim, total, total. Não tem a ver com solidariedade, não tem a ver com respeito a, vamos dizer, se um homem gosta de um homem, se uma mulher gosta de uma mulher. e existem muitas implicações aí, tá? O que se diz, eu não sei se o Sérgio conhece o Leo Zagami, deve conhecer, um ex-iluminati, né? Ele fala dos países escandinavos, ele fala que os países escandinavos são fascistas, e esses países de Estados Unidos, Canadá, também, e que a população aceitou várias mudanças na legislação que levaram o regime a ser fascista em troca de conforto material. Então, são sociedades que aqui no Brasil, até pouco tempo, as pessoas falam com muita, com uma inveja, uma água na boca, lá todo mundo vai para a escola, todo mundo tem hospital, você paga, por exemplo, a Suécia, né, acho, 60% é de impostos, mas o Estado dá, todo mundo tem casa, você não vê crianças na rua, essas coisas que nos abalam muito no Brasil, mas vejam que foi em troca de liberdades, foi em troca da própria, é o que a gente está vendo agora, pais indo para a cadeia, porque a filha decidiu, a criança decidiu não assistir aquela aula aviltante que eu falei de gênero, que incluizou filia para crianças de oito anos, não se respeita a vontade da criança, se a criança não fizer, o pai vai para a cadeia, é esse o regime desses pais maravilhosos, riquíssimos, e com muito conforto material, foi esse o preço que essas pessoas pagaram, é uma coisa preocupante para se pensar, e também uma moeda de troca muito perversa que o sistema quer mostrar para a gente, quer ter uma vida confortável, muita tecnologia, você então tem que entregar sua identidade, é o recado. e outra coisa, esses países, eles são super tolerantes com todas as religiões, você tem que aceitar todas as religiões, você tem que abrir, estar de braços abertos a todas as religiões, mas nessa questão, que é a questão do ser humano, da sua individualidade, eles não respeitam. eles respeitam instituições que são corporações, corpse, pessoas mortas, mas a pessoa viva, não. Conforme ela vai se afastando de um comportamento, de uma corporação, ela vai sendo penalizada e constrangida pelos meios estatais a voltar a se comportar como uma corporação formada nos moldes do sistema, dos controladores, daqueles que formularam aquelas corporações. Pois é. Eu queria mostrar a Islene se recorda a moda unisex. Unisex. Recordo. Isso começou, eu penso, nos anos 80, quando começaram a falar da moda unisex. Isso também vai todos juntos para o mesmo lugar. Eles têm a ideia, o sistema de promover e de criar um prototipo, um ser andróxido. Um ser andróxido. Essa é a ideia desde o princípio de criar. Eles fazem investigações e fazem análisis do comportamento humano e depois tentam desviar o comportamento humano fazendo-te fracasar. É a dizer, fazem duas maneiras. Atacam suas realidades, te fazem fracasar e te mostram uma nova realidade que é a realidade que quer que o sistema marches para lá. Então, como as famílias, o sistema com a integração da mulher no trabalho, a mulher abandona o âmbito familiar, já empiezan a romper a estrutura familiar, e então já falam de que a família já não é tão importante e então já o sistema já diz que nós somos o pai e a mãe. Já não há pais e mais. É o sistema. Que isso, sobretudo, muito mais em lugares onde o ser humano é mais mentais, como em Suécia, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Inglaterra, Reino Unido, Canadá. E isso é a maneira de... E o sistema se apropia do indivíduo e depois o dirige onde ele quer. Ele te diz, ele não te diz que tem que fazer isso, porque ele conhece o comportamento humano e se tu ataca, o humano se defende. Então, creas tendências e modas. Tendências e modas. Então, por um lado, te fazem fracasar, te ponen que para poder ter uma família normal, correta, estável, possível, e depois te ponen ao lado uma solução mais fácil, rápida, mas onde todo o mundo está desestruturado. Te fazem, e depois vou dizer, te fazem fracasar e depois te dirigen a um paradigma falso. Falso em comparação ao que realmente tu querias. E, sobretudo, também desarraigan ao individuo do âmbito familiar muito jovem, muito jovem, de 14, 15 anos, já vai, sobretudo, nos países industrializados, já se vão rapidamente a um colégio maior, já saem do âmbito familiar. Então, são muito fáceis de dirigir, muito fácil. Sérgio, é verdade. Aqui no Brasil, por exemplo, o discurso, até pouco tempo, era desqualificar o brasileiro, as famílias, porque os filhos ficavam muito tempo, ficam muito tempo com os pais aqui no Brasil, ficam até 20 anos, ou seja, existe um discurso intelectual, de intelectuais insuflados, logicamente, para desqualificar, para nos fazermos, nos sentirmos envergonhados e menores e incapazes, porque, tradicionalmente, a família brasileira, dizem os latinos, principalmente, costumam conviver em família e o filho sai quando casa, quando se forma, que tem condições de morar fora, é lógico. A economia desses países também é mais precária, né? Você tem os países altamente industrializados, onde a política lá daquela Sulamit Firestone é dar dinheiro e tem bolsa, bolsa para mulher, bolsa não sei o quê, as pessoas adquirem independência financeira muito cedo, mais que num país como o nosso, por exemplo, onde você tem grandes dificuldades financeiras, as pessoas têm dificuldades, mesmo os filhos de classe média, média alta, né? Então, mas isso ninguém conta, né? O que conta é que não, olha lá como eles são mais independentes, eles saem de casa mais cedo e olha vocês aí ficando com esses meninos, com esses marmanjos nas suas casas, é assim o discurso, né? Assim é, queres comentar algo, Simone? Não, eu só fico preocupada, né, com o que vai ser daqui pra frente, né, se isso realmente pegar, como está sendo lá na Alemanha, né, os pais sendo presos porque as crianças não querem fazer parte dessa aula aí, né, então isso me preocupa porque eu faço parte da educação, né? Então eu espero que não aconteça nada disso por aqui. Bom, mas mais que, tem que acreditar que não vai haver, se você detecta um problema, o que tem que fazer é actuar, é dizer, não podes mudar o mundo, mas sim que podes mudar o seu mundo. Sim. Então cada um tem que apanhar o seu mundo e fazer o seu mundo um paraíso. E então pode ajudar ao resto do mundo a melhorar. Não há outra saída. Assim é. Há algumas perguntas no chat ou has podido apanhar algumas perguntas ou não? Não sei se a Vera, a Vera, a Vera, ficou de pegar. Espera aí. Eu acho que ela está assistindo, mas a gente não pegou. Mas se alguém quiser... havia uma mulher que perguntou se queria fazer uma... se podia perguntar. Eu não sei se está... Vera Pinho. Penso que queria... dizia que queria perguntar, mas não sei se... Ah, é. É a Vera mesmo. Ela deve estar colocando as perguntas das pessoas. A Vera, ela é nossa amiga. Ela me falou se podia perguntar, mas penso que não fiz nenhuma pergunta. Ela está colocando aqui já. Vamos estudar muito para não nos transformarmos em zumbis. Eu não sei se foi um comentário. Não. A Vera está dizendo que não viu perguntas, não. Que não viu perguntas. Ela estava... É que está tudo muito claro. Entende? Aqui não há... Mais que perguntas, a exposição que has feito está muito clara e está muito certo tudo o que está a expor. Dentro de sua realidade tem que... Intentar... Plasmar e redirigir toda a voluntade de cada um para que a realidade de um seja como um quiser e pronto. Dentro de o possível. Dentro de o possível cada um tem que fazer de sua realidade o melhor. Dar-se conta que... do engano. Dar-se conta do engano e confiar em uno mesmo. Não deixar-se vencer por as tendências ou as modas que implanta o sistema de uma maneira falsa. verdade. Verdade. Eu... Eu acho que de posse dessas informações e de tudo isso que está surgindo, né? Proteger a nossa identidade para começar é muito importante. E aí a palavra moral eu acho que eu estou entendendo ela depois dessa pesquisa de uma forma diferente, sabe? a moral é uma forma da gente reconhecer que nós temos sim uma identidade. Nós temos uma identidade que deve ser protegida porque ela está sob ataque. se nós estivéssemos num mundo maravilhoso, né? Onde nós fôssemos respeitados, não tivessem todos esses ardis, né? Talvez a gente não precisasse se preocupar muito, mas eu acho que é cuidar da nossa moda, da nossa linhagem, né? É defender a nossa identidade, porque no dia a dia você vai deparar com propostas, de moda, de arte, de se envolver, né? A questão quântica, o envolvimento entanglement, quântico entanglement, o emaranhamento quântico. Isso tem influência na nossa realidade. O que que você vai escolher estar emaranhado, né? Com a sua mente emaranhada a maior parte do tempo, né? Você tem que esclarecer os condicionamentos, saber o que realmente as palavras estão significando e se elas são do seu interesse ou não e proteger a sua identidade, querer proteger a sua identidade, né? O problema, Sérgio, é existem já pessoas que não querem mais, eu não entendo, talvez esses sejam os híbridos, né? já tem aquela parte do DNA programável já programada e não lhes interessa, a identidade delas mesmo é aquela e elas estão bem com aquilo, elas sobrevivem, ficam saudáveis, elas não vão se matar, ficar doentes, né? Como pode acontecer com uma pessoa que isso daí não vai dar certo com determinadas pessoas, mas outras parecem que se acomodam bem, talvez, a essa proposta. Não sei o que você acha. A Vera tem uma pergunta aqui, se nós sabemos alguma coisa sobre as bonecas sexuais. Olha, eu sei, mas eu acho muito horrível, assim, é uma coisa tão desagradável, não, você conhece, Sérgio, as bonecas sexuais? que são oferecidas na deep web. É nojento, triste. Que é boneca? Que é boneca em casa? Muneca. Muneca. Uma muneca sexual que é oferecida em deep web. conhece? não escutei esta informação. É muito terrível, muito terrível. Muito triste, muito triste. crianças, meninas que são roubados, geralmente são crianças pobres, órfãs, órfãs, que são levadas a laboratórios clandestinos, são mutiladas, são, suas cordas vocais são cortadas e se transformam em uma muneca esclava. É muito terrível, muito terrível, muito, muito horrível essa informação. Se junta com todas essas coisas horríveis, completamente diferentes daquilo que somos nós. Sabe o que passa, Gislaine? Eu vou muito direto ao grão, não ao grão. Já não perco muito tempo. Eu sei o que acontece, o pior de tudo, se você quer olhar, pode olhar a guerra de Siria, a última guerra, que aí já vão 400 mil mortos, 400 mil mortos. Então, eu já vou direitamente a encontrar soluções. Eu já sei mais ou menos quais são os problemas, porque se você não quer ver toda informação de destruição na web, não para, pode estar desde a manhã à noite a olhar, a olhar, a olhar, a olhar de tudo. Então, eu estou a olhar soluções, e a solução é entender o que acontece, mas sem ficar fixo nessa informação e atuar. Mas cada um tem que atuar desde a sua realidade e pronto. Se um emocionalmente se queda atrapado, está a perder. Não, não pode quedarse atrapado. E se um se queda, está a repetir o que acontece, o que acontece, está a dar-lhe valor e a dar-lhe energia para que isso que está acontecendo siga a acontecer, porque somos seres creativos. E você ainda não queres que aconteça, se você dá valor a esse acontecimento, estás já você mesmo a criar que aconteça outra vez. Portanto, tudo o que seja, tudo o que é doloroso, catastrófico, o miro com a mente, mas não lhe dou valor emocional. Para não apoiar a que siga a continuar esse acontecimento. Uma das maneiras que utiliza o sistema para que aconteça isso é o cinema. Parece que é inofensivo e não é verdade. É a dizer, porque quem tenha estudado psicologia sabe que a mente não diferencia entre realidade e ficção. Então, estava a película, não me lembro da película que era de mutilação, que não era It, era uma película que era uma palavra curta, não me lembro onde dizia que se quer salvar, que se quer salvar, que matasse a L, se quer salvar, que cortasse um P. Então, aí estavam. e isso é toda uma programação que depois acontece na realidade. Porque o que vem como sensação pode, não sempre, mas pode acontecer na realidade. Por isso, tem que ter muito cuidado de dar valor emocional a o que não gosta. Tem que dar valor emocional a o que não gosta, mas não a o que não gosta. Porque, senão, está alimentando para que aconteça. Gi, tem uma pergunta aqui. O que que você acha sobre o Cristo Redentor e o Pão de Açúcar? Servem para açugar a energia do brasileiro? Na minha opinião, são mensagens subliminares, né? Com certeza. Pão, que vem de pão, que é o pão, é Deus, é o bode, é o baal, né? E o Cristo, né? A gente já viu que Cris significa serpente ou dragão e é um símbolo, sim, é um símbolo de dominância. O Sérgio fala muito sobre isso. Nós estamos há milênios nessa, com esses controladores que colocaram seus símbolos nos melhores lugares de todos os países, de todas as cidades, né? Que já ocuparam os melhores espaços, os espaços privilegiados. E colocam esse símbolo, tá? De forma dominante no Rio de Janeiro, como símbolo de dominação e as pessoas, como o Sérgio falou, lhes rendem atenção, emoção, estão alimentando aquilo, com certeza sugando energias criativas. que eu queria mostrar era esta película que queria mostrar um momento. era esta show film. Este é um exemplo de os que nos nos ponen no cinema, que é a película show, onde ves a un rapaz, aqui lo tienes, que para poder salvarse se teme que cortar o se quer cortar a mão, é a dizer, toda mutilación. Para mi é brutal, é a dizer, e se tu lo estás a mirar no cinema e se hai 10.000, 30.000 pessoas, 50.000, 6.000 pessoas que están a mirar, están a criar esta realidade no futuro, para que se faça presente. E o ser humano não se dá conta que é todo um erro, não tem que entrar nesse jogo, porque é um jogo maldito. E depois acontece, e depois vais ao Deep Web e veis que tu o que miraste no cinema, depois acontece na realidade. Claro que sim, porque está programado. O cinema é um laboratório de programação, então, tem que ter cuidado. Para mim, é de as sagas de películas mais infames. Também está Hostel. Também está esta película Hostel, que é brutal. Hostel. Hostel Film. Também esta é uma das... E se miras aí, ponen o casco com os cornos. É dizer, que está mais ou menos está claro. Há que huir, há que tomar a informação, mas não tem que ficar atrapado emocionalmente, porque é um erro. Não ajuda. não tem que Eu não vejo mais filmes. Como tu sempre dizes que não assistes filmes, mas eu não vejo filmes, só os que me interessam por algum tema que eu estou pesquisando, mas não é meu entretenimento. Não me interessam os romances, acho muito chato, mas algumas vezes há alguns temas interessantes pela simbologia, pela temática. Então, Diogo, há uma série chamada Childhood End. Sérgio, podrias... End? End, Fin de la Infância, Childhood End. Childhood End. Childhood End. É. Vale. É uma boa alegoria do que estamos desta temática, que são uns invasores que se mostram como são, muito boas, dão muita tecnologia, as pessoas aceitam e eles entregan seus filhos aos invasores e passam 20 anos de paz, de prosperidade, mas com o tempo se vê que as crianças estão mudadas, mudadas, mudam de comportamento, mudam, não são mais humanas. Isto foi o preço de aceitar aos invasores com sua alta tecnologia, com seu conforto material, mas as crianças foram dadas em confiança e foram mudadas. Esta é a temática das séries, dessas séries. Está claro que o ser humano tem que confiar em um mesmo, eles, um sistema não dá nada, o único que faz é confundir e dirigir-se ao engano, então o melhor é criar em um mesmo, cada ser humano sabe o que quer e pronto, e estabelecer em sua realidade o que um quiser e pronto, não há mais. verdade. Verdade. E, então, eu estava conversando com o Sérgio que ele estava dizendo que nós não podemos nos emaranhar mentalmente, emocionalmente com esses filmes, isso é uma 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 trampa, uma uma armadilha do sistema para nos para nos fazer criar aquela realidade. centenas de pessoas num cinema vendo um filme violento, uma coisa horrível, né, e isso é criativo, essa energia criadora, já ficou na mente das pessoas, já ficou impresso na mente, nas emoções, aquilo pode se tornar realidade. Então, é o que ele estava, ele sempre comenta nas tertúlias dele que ele só vê os filmes que interessam por causa da temática, é o meu caso também, né, eu assisto algum filme na medida em que me interessam os simbolismos que eu estou pesquisando, mas é só por isso, eu não ver cinema, filmes, não é mais um entretenimento meu, porque a gente não deve permitir que o sistema coloque arbitrariamente, né, discursos, ideias, símbolos, que vão nos impactar emocionalmente, porque aquilo dali é um mecanismo, isso é um mecanismo de criação, vamos nós mesmos escolher aquilo que nós vamos criar na nossa realidade, né. Está certo. Queres comentar algo, Simone? Não, eu só quero dizer que criança precisa de duas cores, amor verdadeiro e brincar. Só. Queres comentar algo mais, Vistlen? Eu tenho uma pergunta, Sérgio, para você, quando a gente fala de linhagem, que é a nossa linhagem? Nossos filhos, nossos padres, abuelos, e nossos irmãos, nossos sobrinos, que são nossa linhagem também? Es que eles são, linhagem. Realmente, linhagem é toda a sociedade humana, realmente, linhagem é toda a humanidade, mas depois, há um linhagem que é direita, então, é como uma linha para trás, a linha, para trás, até você, até chegar a você. O linhagem é o pai, o mãe, os avos, os avos, depois os grandes avos, e depois, para trás, isso é o linhagem. linhagem é toda a humanidade, toda a humanidade é linhagem. E quando tu falas de que nosso DNA foi modificado, tu te referes a la porção que é que é possível de ser modificada pelas palavras, pelas ideias, pelas emoções? O estrutural não foi modificado porque se não, se não mudou. Seguimos sendo com morfologia humana, então, o ADN não mudou, porque temos morfologia humana, então, não mudou. Há um ADN estrutural que é o que desencadena as proteínas, esse não mudou. O outro que mudou é o que se chama ADN basura, mas esse ADN é um ADN variável, é um ADN de programação, que pode influir sobre o outro ADN estrutural, mas por agora não mudou. Então, uma coisa é o ADN biológico e outra é o ADN que tem uma influência direita mental, que está conectado direita mentalmente, que é o ADN chamado basura. Se está programando e reprogramando constantemente. O ADN biológico é um ADN fixo, que é muito mais difícil de mudar o ADN variável, o ADN basura, que é o 80%, 80% e tal, esse se pode mudar. Esse sim que está contaminado, mas esse se pode descontaminar fácilmente. E quando vemos um país como a Alemanha, por exemplo, onde as pessoas permitiram a entrada dessas leis que vão, que elas constran, como, 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 piensas que van a mudar isso? há muitos experimentos, como os americanos, canadenses, eles fizeram muitos experimentos com os alemães, os alemães e os povos de escandinavos, são experimentos, como eles vão mudar? Eles são arianos, já são a raça que eles querem criar? A raça aria não são com o cabelo branco e olhos azuis, isso não é a raça aria, isso é um erro. A raça aria... Sim, mas eles estão programados, mais fortemente programados. Por nome, sim, mas, morfologicamente, a raça aria é a raça chamada reptil. Então, por agora, não há nenhum humano que seja ario, de verdade, porque nenhum humano tem morfologia reptil. não há humano. É tudo criar, programar para que aconteça essas realidades, mas essas realidades ainda não aconteçam. A raça aria ainda não está neste mundo, porque a raça aria é um programa, é um programa que ainda não há aterrizado neste mundo. E eu estou e temos que atuar para que nunca aterrize neste mundo, porque não tem nada que ver com a realidade humana, e não podemos aceitar que venha uma nova realidade que nos desplace, que nos desplace a nós, porque seria uma derrota para a humanidade. então, eu penso que a exposição foi fantástica e dar-te as graças de Islém por tudo, dar-las graças também à Simone e a todos que habéis participado, hemos participado no chat em directo e se 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 diferido também. Então, se você quiser algumas palavras para fechar a conferência tua, te escutamos. Sérgio, graças por receber-nos nesta ventana, nesta janela. É muito importante, é muito bom trocar ideias com você. O teu livro, Monor, é uma referência muito importante para mim, estou estudando a forma como você fala de mesclar palavras e o que tem no livro, essa desprogramação toda, faz a gente chegar a várias conclusões sozinhos mesmo. É uma grande chave de independência para deschavear esses significados camuflados que espertamente esses controladores querem nos colocar. Então, muito obrigada, muito bom. Obrigada, Simone, por estar aqui com a gente também, por essa carta que você leu, Simone, nem deu tempo de comentar, mas é interessantíssimo. São os depoimentos que estão mostrando o quadro disso tudo que a gente está comentando aqui. E a gente vai estar juntas de novo agora nessa semana falando sobre ferramentas de corte, sobre... O que? Sobre... Rituais. Rituais e ferramentas de corte. Exatamente, a importância deles, já que a gente está falando da importância mental das coisas, e quero mandar um beijo para a Vera, agradecer, Verinha, você aí com a gente, um beijo para todo mundo do chat, muito obrigada pela audiência, e vamos continuar, vamos continuar a esclarecer nosso conhecimento, a pesquisar e proteger nossa identidade. Obrigada. Obrigado, Noss, obrigado, eu, Gislene, e tens aqui tua ventana para quando tu quiseres para poder dar a informação que tu queres, é dizer, aqui é uma liberdade, já has podido mirar para poder exponer, expor tudo o que tu quiseres. Graças. Simone, se queres comentar umas últimas palavras. Só quero agradecer mais uma vez, né, que nós podemos estar aqui passando essas informações importantes, que o nosso objetivo é, né, fazer com que as pessoas pensem, como digo, pensem, é só isso que a gente quer, que pensem e que a gente possa, né, cambiar as coisas para melhorar. Beijos. Muito obrigado, Simone, por tudo, e já sabes que tu tens esta em tua casa e quando tu queres aqui, podemos acertar, as vezes que se diz, que se, bueno, que surja. Ok? Sim, sim. Graças, Sérgio. A ti. Bueno, comigo, 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 até aqui chegou esta super conferência, muito obrigado a Gislaine, muito obrigado a Simone, e já nos vamos marchando. E como? Com música, pero tem que escuchar-se. É viver na sua companhia, É estar contigo todo um dia, É sentir o cheiro dessa flor, E veis, saludar ao chat, a Isa Rosenberg, a Néstor, a Gabriela, a Lola, a Vera, a Michelle, a Hernán, a Liliana, a Harold, a Teresa, a Juanpa, a Isar, a Neusa, a Vera, a Néstor, a Denise, a todos, a Harold, a Elizabeth, a Gabriel. Uma grande alegria de haver estado em direito conosco e te aguardamos para uma próxima vez. Te deseo o melhor e dizer que tu podes. O poder está em ti e não tens que deixar o teu poder a ninguém. Nos vemos na próxima aqui em Monol, na ronda de Tertulia de todos temos algo que dizer, todos temos algo que falar. Até a próxima. Beijos e com braços. Tchau, tchau. 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 Tchau.